Música Consciência ecológica é como uma sementinha. Você planta, cultiva e vê ela crescer desde o início. O Ação e Diversidade de hoje é ecológico. Vamos conhecer um projeto de uma escola daqui de Criuva, distrito de Caxias do Sul, que desde o início do aprendizado, eles cultivam essas sementinhas conscientes. Conscientes para o futuro do meio ambiente e conscientes para o ser humano mais humano. Você me dá muito pouco, eu vou embora. Embarque junto com a gente no Universo da Ecologia. Vamos conhecer o projeto em que os alunos recolhem lixo das margens da rodovia de Criuva. Música Lá, eles também aprendem a cultivar alimentos orgânicos, tudo pensando no meio ambiente. Música Na mesma viagem, vamos para o interior de Bento Gonçalves conhecer o projeto Um Grito pela Vida. As crianças aprenderam com Dona Rosa dar um outro destino para sombrinhas e guarda-chuvas quebrados. Música Luiz, me explica, quando é que foi criado esse projeto e por que ele foi criado? Foi criado em 1999. Criado por quê? Nós aqui na nossa região, como é uma região de agro-passoril, Nós tivemos, assim, muitas dificuldades aqui quanto ao lixo que invadia os campos, as lavouras e tal. Isso acabou trazendo prejuízos e consequências para os produtores. A gente encontrou animais mortos devido ao plástico. O Criuva ser um lugar, assim, de muita preservação, matas nativas, recursos hídricos. E aí a gente resolveu, então, abraçar esse projeto e essa causa e fazer a limpeza das estradas no sentido de conscientizar a população que o lixo deveria ter um destino adequado. Cada vez que a gente passa de carro, a gente não nota o lixo que tem no chão, perto da BR, né? Mas estando aqui, que nós estamos hoje nesse evento aí, a gente vê o tanto de sujeira que existe, que o pessoal larga. O principal objetivo dessa ação mesmo é a conscientização dos moradores, conscientização dos alunos, para que eles passem isso para as outras gerações, né? A seleção do lixo, não jogar lixo nas margens das estradas. Principalmente também o pessoal que tem chácaras, né? Não deixar o lixo jogado nessas proximidades. O que é legal aqui? Fazer toda essa coleta? Porque a gente sabe que está fazendo um bem para o meio ambiente. E a gente quer conscientizar as pessoas que não é para elas ficarem jogando lixo. Porque, por o que eu sei, desde que eles começaram a fazer a coleta, de agora diminuiu bastante. Que da primeira vez eles encontraram muito lixo. É a primeira vez que tu faz? Não. Eu faço uns três, quatro anos já que eu participo. E você? Também. E o que é legal de fazer? Tipo, quando a gente se reúne e daí a gente faz a nossa parte, por causa que cada um tem que fazer a sua parte. Se que nem, tipo, eu jogo lixo e não ajuntar, cada vez vai poluindo mais, né? Esse projeto se chama Um Grito pela Vida. Ele aconteceu em função de um mutirão por Bento, que acontece todos os anos no último sábado de agosto. Então, todos os anos nós precisamos sentar para fazer um projeto onde se trabalhe a questão do meio ambiente. O que se pode fazer para a Bento ficar melhor, né? E aí, sentando, nós, com as professoras de ciências, uma das professoras de ciências, a professora Vânia, trouxe a ideia das sombrinhas a partir de guarda-chuvas quebradas. Dos sombrinhas, guarda-chuvas quebradas, fazendo as sacolas, né? Dona Rosa, como é que foi inventar esse projeto de criar, a partir de guarda-chuvas, né? E sombrinhas, bolsas. Foi uma brincadeira, porque eu estava na praia, consegui, encontrei uma sombrinha na rua, eu cheguei em casa e disse para as gurias, eu vou fazer alguma coisa com isso aqui. A minha filha deu risada. Ela disse, mãe, a senhora tem cada ideia. As minhas netas, então, riram mais ainda. Eu disse, deixa para mim. Eu já fiz tanta coisa que me deu certo, eu vou também fazer. Ali eu comecei a cortar, virei, virei, e saiu a bolsa. Aí, outro dia, então, passamos de novo, encontramos mais. Aí, apareceu a Vânia lá. Eu disse, Vânia, o que nós vamos fazer? Eu disse, olha aqui o que eu fiz. Tem uma máquina lá e tudo, né? Bom, ali fiz, nós fizemos a bolsa, saiu um sucesso. Aí, eu vim para casa, fiz a mesma coisa, e eu fiz um monte de bolsa. Porque, conforme que tinha, eu tinha um monte de sombrinha, porque é guardar chuva, sombrinha, essas coisas, você sempre tem bastante. Principalmente, é dia de chuva, as formas. Ali, eu comecei a fazer, e uma brincadeira, foi assim que começou a tal de bolsa de sombrinha, que eu fui no mercado, e o mercado disse, vocês estão me tirando, vocês vão tirando o emprego do saquinho. Mas é isso aí que nós estamos querendo, por causa do meio ambiente. Isso aí, isso aí já não derreta, desmancha, não faz nada, né? E só faz volume. Então, eu disse, olha, essas aqui, ou menos, eu vou com certeza que eu tenho certeza que não rasga, né? Porque um dia eu perdi toda a metade da mercadoria na rua. Essa conscientização é muito importante, desde a sustentabilidade, reciclagem, reaproveitamento, que a nossa comunidade é um projeto, assim, que engaja a comunidade, e eles participam já desde cedo. A melhor parte de tudo é poder recortar e fazer a sombrinha, que a gente podemos doar, com essas sombrinhas, a gente podemos reutilizar, podemos fazer compras, botar todas as coisas dentro. E nessa oficina, o que que tu aprendeu? Eu aprendi que a gente não deve jogar lixo, e deve reciclar as coisas. Por exemplo, se eu achar uma garrafa, eu devo reutilizar ela, reutilizar as coisas. Cuidar do meio ambiente. E por que que é bom cuidar do meio ambiente? Por que que é importante? Porque um dia, de repente, a gente vai viver um lixo, num lixo, porque o mundo, ele, como é que eu vou dizer, tá cheio de lixo no chão e as pessoas não se corretem. Não, como é que eu vou dizer? É, não. Olha como a chuva cai e molha a folha aqui na telha, faz um som assim, um barulhinho bom, faz um som assim, um barulhinho bom, água nova, a vida veio ver de boa. A tua consciência ficou realmente consciência ecológica mesmo? Todo o fato de tu fazer esse trabalho, hoje tu tem um cuidado maior com o lixo? Claro, porque a gente se esforça pra juntar todo o lixo e tal, então a gente realmente fica bem mais ciente de que jogar lixo no chão não é certo, né? Por que que é importante cuidar do meio ambiente, na tua opinião? Cuidar do meio ambiente pra preservar ele, pra não deixar lixo jogado no chão, porque faz mal mesmo. Olha como a chuva cai e molha a folha aqui na telha, faz um som assim, um barulhinho bom, Primeiro ano de 1999, a gente fez somente com a nossa escola, a escola estadual João Pilate. No ano seguinte, a gente abriu então para as outras duas escolas que temos aqui, que é a Irmão Pedro, a escola estadual Irmão Pedro e a escola municipal Aristides Rec. Então, a partir de 2000, 2001, a gente contou com o apoio também das escolas Irmão Pedro e Aristides Rec, com seus alunos, é claro, efetivamente, e os professores também. É um trabalho que é feito pelos alunos, professores e inclusive os funcionários. A gente faz esse recolhimento no sentido de Criuva-Acaxias e depois no restante que envolve também as proximidades das escolas. É um mutirão, todo mundo recolhendo lixo. Todo mundo recolhendo lixo. Juntamente com esse projeto de recolhimento, a gente faz um projeto também de conscientização ambiental, no sentido de entregar mudas de espécies de árvores nativas aqui da nossa região, que são produzidas, inclusive, pelos alunos da nossa escola. E esse projeto de parar as pessoas e entregar as mudinhas, por que ele é importante? É importante para o pessoal cultivar as plantas nativas da região aqui, porque a maioria do pessoal planta pinheirinho aqui, como dá de ver, o calito, e não dá valor para as plantas da região, que é tipo o Ipe e tal, que dá uma árvore bonita, cerejeira. E é isso aí, é muito bom para o pessoal já ir se conscientizando que tem que plantar árvore nativa também, não só árvore estrangeira. E é legal parar as pessoas, entregar as mudinhas, explicar? É legal. Tem pessoas educadas, né? É legal isso. As pessoas se interessam. E você já plantou em casa alguma? Já, né? E para preparar essas plantinhas, quem é que prepara elas? Ah, os alunos da escola, com o auxílio do professor Luiz, que sempre incentivou a gente desde a... Desde a gente começou a estudar ali, desde os mais pequenininhos ali, sempre aprendendo a plantar as árvores e tal. A gente, o pessoal traz a semente de casa, e a gente recolhe a terra, faz nós mesmos, o próprio pessoal da escola. No primeiro ano, as sacolas foram... As sacolas que nós fizemos na escola, nós distribuímos nos mercados aqui na comunidade. Nós somos muito pequenos, né? Temos três mercadinhos. Nós dividimos e entregamos, que foram sorteados aos clientes. O objetivo é justamente divulgar a questão de sustentabilidade, né? Fazendo com que as pessoas não joguem as sombrinhas, não joguem o plástico na rua, né? Não joguem no chão. E reaproveitar melhor as nossas coisas, né? É muito legal. Por quê? Porque nós podemos levar isso daí como um trabalho para a vida. E por que é importante cuidar do meio ambiente? Porque se nós não cuidar, nós podemos até se prejudicar a nós, as plantas, os animais. Nem tudo que parece que tem que ser jogado fora, vai ser jogado fora. Que, por exemplo, esses guarda-chuvas, essas sombrinhas podem virar uma coisa que a gente usa todo dia. A gente vai no mercado, a gente usa. A gente vai em algum lugar que a gente precisa de uma sacola, a gente usa. E assim, é uma experiência para nós saber que nós estamos ajudando o próximo, fazendo o mundo melhorar para ele e para nós também. No próximo bloco, você conhece as hortas orgânicas da Escola Estadual João Pilate, de Criúva. Vai compreender que o cuidado com o meio ambiente torna o ser humano mais humano. Voltamos já, já. Já pensou que toda alimentação, se não for cuidada no momento de produzi-la, ela pode fazer mal à saúde e ao meio ambiente? Pensando nisso, a Escola Estadual João Pilate, de Criúva, interior de Caxias do Sul, ensina aos alunos a importância da produção de alimentos orgânicos. É um cuidado com a vida e uma responsabilidade com a natureza. O Ação e Diversidade de hoje é ecológico. Vamos acompanhar a escola que, além do cuidado com o alimento, cuida também com o resto, que vira lixo e que é largado nas estradas. Também vamos conhecer a escola de Tuiuti, interior de Bento Gonçalves. Lá, as sombrinhas e guarda-chuvas que virariam lixo recebem outro valor. Esse trabalho todo que mobiliza, eles desde pequenininhos, que eles estavam me contando, que é desde criança que eles começaram. A escola é toda consciente ecologicamente. Por que esse trabalho tão forte assim? Não, é justamente essa conscientização, porque a gente sente a necessidade. Fazer com que os alunos se conscientizem para as próximas gerações de que a gente... Que bom que um dia a gente chegasse e lixe muito pouquinho, quase nada, né? E esse trabalho cria cidadãos e seres humanos mais humanos? Com certeza. Sempre mais humanos. Inclusive, assim, eu me sinto muito privilegiada porque a primeira coleta de lixo eu era aluna da escola. E hoje, junto com os professores, meus colegas, que foram meus professores, hoje eu estou junto com eles ensinando os meus alunos. Isso eu acho muito importante. E tenho muito orgulho de fazer esse trabalho junto com eles. Existe uma valorização maior? Muito, muito grande. E os alunos gostam de vir, sabe? Eles se empenham para vir. E eu acho que isso é muito importante para eles e para a vida deles também. Está passando o que tu aprendeu e que tu está passando em casa também? Estou passando em casa. E você, o que é o mais legal? É legal vir com o grupo inteiro, vocês se unirem para uma ação tão bacana? Sim, nossa, é muito legal. Legal que a gente faz nossa parte e conscientiza as outras pessoas. É importante isso. E os carros que param, vocês explicam tudo? Sim, a gente explica tudo, fala para eles como tem que fazer. E acho que as pessoas gostam disso, que os alunos mesmos fazem. Os jovens têm que tomar essas atitudes. É importante. E você? Você acha que hoje você é um ser humano mais humano, que cuida do meio ambiente? Tu já notou que mudou alguma coisa? Mudou bastante. É meu primeiro ano aqui, mas é... É teu primeiro ano. E o que tu acha? Ah, sei lá, é diferente. Na escola que eu estudava, não tinha isso, né? Eu achei bem legal essa atitude que eles tomam aqui. Tu acha importante? Eu acho muito importante isso. Ele está ajudando o meio ambiente e a gente vê toda hora o pessoal passando e deixando o lixo, o pessoal da cidade mesmo, vindo para o interior e tentando trazer para cá, em vez de deixar lá o lixo que tem os órgãos lá competentes para eliminar ele, estão trazendo para o interior. Aí a gente daqui tem que levar de volta para lá. Então é uma obra gratificante aí do pessoal da agulizada e estão aprendendo, pelo menos, a se conscientizar que o certo é fazer isso aqui, juntar e levar onde que tem o endereço certo para o lixo. A pessoa se reúne, né? Toda a comunidade ajuda por um objetivo, sabe? O legal é que a gente faz uma conscientização da população. A gente incentiva, de certa forma, para que faça o reciclamento certo, correto dos lixos, para não ser jogado nas ruas, para não poluir o meio ambiente. Por que é importante esse projeto no colégio? O que mobiliza tanto os professores quanto os alunos? Eu penso que a gente vive numa época em que tudo é descartável, né? Tudo tem que jogar fora. E essa questão é um olhar diferente, né? Ao não consumismo, ao não jogar fora, um respeito à natureza, porque o que nós temos aqui vai ser daqui a 30, 40 anos, né? É um olhar diferente para as nossas coisas, para a natureza, mais amor ao nosso entorno, ao nosso meio ambiente, né? E essa prática de ter o que era o descartável e que se torna outro produto, isso é importante na educação dos alunos? Eu acho que sim, é a conscientização, né? Porque desde cedo, eles têm que aprender a reciclar. Eles também estão juntando as sombrinhas. Sim, é. Uns até esquecem, mas depois eles vêm, né? Com a sombrinha e ajudam. Primeiro de tudo, a gente tem que desmontar ela, tirar os prendedores, cortar os fiozinhos que tem dentro. Do guarda-chuva. Do guarda-chuva. Pegando o guarda-chuva, depois de cortar o arrame que tem dentro, a gente pega o forro, a tal de sombrinha, tu corta as pontas dela todas. Aí depois tu passa lá o ferro direitinho, depois tu corta ela e tu monta as três partes. Um pano no meio, largo, e duas pontas nos lados. Então já fica a verdadeira bolsa. Mas primeiro de tudo, tem que começar tudo pelo desmanchado, a sombrinha. O que é mais difícil fazer? Tem alguma coisa difícil? A parte mais difícil é cortar reto. Porque tu corta torto. É. Tu já consegue fazer em casa as bolsas? Sim, eu faço. Eu e minha avó fazemos em casa. A tua avó tem máquina de costura? É. Daí o que tu faz? Tu encontra uma sombrinha na rua, tu leva pra casa? Eu levo, daí eu deixo já cortadinha, prontinha, deixo na minha avó, te costuro e monto assim a bolsa. Quantas bolsas tu já tem em casa? Acho que tem umas quatro ou cinco bolsas. Você acha legal fazer as bolsas? Sim, é muito legal. Acha elas bonitas? Sim. Tu tem já? Sim, já tenho em casa, tô fazendo outro já em casa. Daí tu usa no que? Eu uso quando eu vou pro centro com a minha mãe, pra poder guardar as coisas, quando eu vou pro mercado, ou quando eu posso ir buscar chá, que tem lá perto de casa, tem um monte de chá. Tá sendo um ensinamento então pra ti, um ensinamento de vida, assim, vir aqui fazer essas bolsas? Sim, tá sendo um ensinamento, porque a gente vê que a gente pode reutilizar muita coisa que a gente pensava um dia em jogar fora. E quando tu vê alguém jogando lixo no chão, o que que tu fala? Tu fala alguma coisa? Eu digo, por que fazer isso? Não cuida do meio ambiente, um dia você vai, vai estar se prejudicando. E todas as mudinhas das plantas nativas que são entregues naquela ação, são preparadas e cultivadas nessa horta aqui. Prof, como é que é feito todo esse trabalho? Bom, esse trabalho inicialmente é feito através das caixinhas de leite, a gente reutiliza as caixas de leite, os alunos trazem para a escola, a gente pega, em determinada época do ano, agora em final de novembro e dezembro, quando a gente tem as sementes de goiaba, de cereja, de pitanga, as vagens de ipê, todas as sementes de árvores nativas, nós fizemos então a produção dessas mudas neste mês de setembro. Durante todo o ano, a gente faz então a coleta das caixinhas, dos resíduos que podem ser utilizados para fazer então as mudinhas serem cultivadas nesse local. E nesses meses onde as sementes então são retiradas, a gente começa então a produção de mudas. Tá, ele é uma disciplina, então, o colégio tem uma horta, por que que ele tem? Isso, na verdade, é dentro da disciplina de ciências, né? A gente tem dois períodos semanais em que a gente vem para a lavoura com turmas de sexta série até oitava ou agora sexto ano até o nono ano e aqui então eles fazem o cultivo de diversas hortaliças. Por exemplo, nós temos beterrabas, temos cenoura, nós temos o alho que fica inclusive para a merenda escolar, salada verde, brócolis, repolho, rabanete, né? Tudo que a gente produz aqui é orgânico, não tem nada de veneno, né? Muita coisa legal que a gente faz aqui, a gente limpa, a gente planta, depois a gente pode levar para casa também, a gente vende na vila, mas é isso que a gente faz. Tu acha importante trabalhar e lidar com a terra? É importante porque se não tivesse agricultura, não tem lá na cidade, né? Tu gosta? Gosto, gosto. O que que tu sente quando tu vem aqui para a horta? Ah, me sinto melhor porque assim a gente trabalha sempre é uma coisa que vem para a gente, que é uma coisa que não se usa veneno, não se usa nada, é uma coisa orgânica, é bom para a saúde do povo aqui. Tu já notou que o gosto é diferente? É, é bem diferente o gosto. O que tem de diferente? Ai, sei lá como é que eu posso explicar. É que o gosto daqueles que é plantado com veneno é diferente, não é o mesmo gosto daqui, é um gosto mais bom, sente mais o gosto das coisas. A consciência, ela começa muito, tem que começar cedo, não é verdade? Mas assim, o que mais muda é o fato de eles terem um conhecimento ao lado químico, por exemplo, que é o lado que eles trabalham com os defensivos agrícolas, que é químico, né? Eles passam a entender que usando também produtos naturais, a gente consegue também ter produção. Embora que a produção seja um pouco mais baixa, mas se tem produção. Mas só que aquela quantidade por ser mais baixa, ela se torna muito maior, e se torna também de um valor, não econômico, mas de um valor ecológico, um valor nutricional, maior, inclusive, do que aquele que é usado quimicamente. Então, aqui se usa toda a adubação orgânica, se usa os produtos que nós usamos na lavoura, que é o mínimo que se usa de produto. O produto, por exemplo, para atacar as larvas, de lagartas, de besouros, as mariposas, que também acabam perfurando as folhas das hortaliças, se usa sabão caseiro. Os alunos, eles adoram, eles vêm para a lavoura, e por hoje a gente tem técnicas agrícolas, e se tem, a gente já tem o horário da semana reservado para vir para cá, eles gostam, eles gostam muito de vir para cá, eles regam as plantas, e na hora então deles levarem para casa, inclusive, a partir do que eles aprendem aqui, cada um, geralmente, depois do próximo ano vai produzir em casa, a sua horta, junto com a sua família, junto com os seus pais, junto com os seus familiares. Um velho cruza soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro, o brilho do seu colar. Na laje fria onde Guaraba, sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho e invisível, Avohai.